Foi Brasil Flash TV Internacional Carnaval de Lausanne 2019 aqui com o Eduardo diretamente do Brasil que a Nisse me disse e veio dessa força para Unidos de Lausanne formando e confeccionando, organizando este carro alegórico. Eduardo, bom dia! Bom dia, grande prazer estar aqui com vocês, grande prazer estar no Carnaval de Lausanne pela primeira vez. E aí, o clima espantando um pouquinho, mas daqui a pouco vai passar, parece que essa chuva é passageira porque está com vento, né? Que assim seja, né? O clima espantando um pouquinho, menos frio hoje do que os dias habituais, mas com chuva ou com sol estamos aí. Certamente, Carnaval sai com chuva ou com sol porque a data está marcada e só você tem essa experiência, né Eduardo? É, bastante experiência, né? 16 anos como Carnaval de São Paulo. Graças a Deus consegui título em todos os grupos, né? E dessa vez eu cuido da Nisse e estou muito feliz participando aqui do Carnaval da Suíça. E a gente também muito feliz de estar com você, estar com uma personalidade do Carnaval de São Paulo, mande um recadão lá para o povo de São Paulo e aqui para o Carnaval, para todos os imigrantes do Carnaval de Lausanne, fora de época, na primavera, para todos os imigrantes da Europa. Bom, quero dizer a todos que quem está aqui, venha assistir nos próximos anos, o Carnaval aqui é fantástico, a comunidade aqui é fantástica e brasileiros, na Europa tem Carnaval sim, viu? Tem samba sim. Vem conosco. Eduardo, World Wide for You na Brasil, Flash TV.